E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Mini Trucks na área novamente com mais vídeo pra vocês. Hoje eu vou estar montando então a Mini Montana de plástico aí. Vamos ver como é que ela vai ficar? Chave que é chave, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais. Mais um projeto brabo, é os guris. Aqui estamos com a Montana desmontada, Montana montada, desmontada, eita nós que trava a língua. Mas enfim, eu já estava estudando, dando uma estudada aqui como é que eu ia montar ela. Dando uma analisada no projeto, né, pra não montar a moda louca. Só sair colocando roda e pintando e deu. Eu queria baixar ela mais pra encostar o para-choque aqui atrás, porque ela vem com um defeitinho. Ela fica uns 3mm mais alto do para-choque, né? Só que daí eu tenho um problema, mano. Deixa eu ver, eu tenho um calço aqui. Ó, eu vou botar esse calço aqui na mesa. E eu vou botar essa roda que eu vou adaptar nela, olha só. Essa aqui é a roda do Vectra Millennium. Essa aqui é exclusivaça, quase ninguém faz pra miniatura, mano. Isso daqui é exclusivo demais. Essa roda aí ficou brava demais. Então, olha só, eu fiz um calço aqui, erguendo ela mais ou menos o tanto que eu ia cortar o assoalho ali, né? Pra baixar a traseira. A traseira até que ia ficar de boa, ó. Ia encostar ali na caixa de roda. Nossa, mas ia ficar muito top, né, mano? O problema é a frente, mano. Como vocês podem ver, a frente não é reta igual a traseira. Ela faz uma curva aqui no capô e no paralama. Então, ia pegar na roda aqui, ó. Ela pega na roda. Então, pra roda ficar girando de boa, ela tem que ficar aqui, ó, nessa parte aqui do capô, ó. Onde não raspa. Se eu empurrar pra cá, ó, ela já encosta na roda e não baixa, ó. Vai encostar na roda aqui, ó, mano. A roda vai encostar aqui e vai deitar pra dentro. Vai fazer uma cambagem. Então, eu não vou conseguir fazer mais baixo que isso daqui. Esse aqui é o limite. É um limite bom, ó. Vai dar pra rodar de boa a roda dianteira. A roda não vai ficar muito pra dentro, né? Não fica aquele vão, aquele buraco aqui na borda. A traseira também vai rodar de boa. Não vou precisar fazer as caixas de roda. Dá pra usar a original. Engraçado que ela vem com esse defeito, com esse buraco aqui, ó, na caixa. Vou ver se eu tampo, ou se não, eu faço outra coisa aqui pra dar uma camuflada nisso aí. Bom, a ideia, então, é fazer o modelo Conquest, que é a que fica com esse paralaminho aqui, ó. Mesmo, que ele tem uns rebitzinhos, né? Eu ia fazer o modelo Sport, porém, ia dar muito trampo. E eu tava analisando, essa daqui tá o modelo Conquest tradicional, né, mano? Veio até sem o aerofóliozinho. Ela vem com aerofólio aqui, é de plástico. E a Conquest não tem aerofólio, então já dá pra unir o útil ao agradável. A janela da Sport é aquela de abrir, né, que tem um vãozinho no meio. E a Conquest não, então essa daqui, ó, tá no padrão Conquest. Que o vidro é reto atrás. Então é muita coisa aí que dá pra evitar trabalho. Sem falar no para-choque dianteiro, que é da Sport, vem um bigode aqui, né? Ela tem um friso. Tem que mexer em muita coisa. Então, vai ser o modelo Conquest. Eu até tava testando, pintei aqui, ó, de preto aqui. Mas só pra testar, depois eu pinto ali de preto fosco. Essa Montana eu já montei aquela da PRF. Se o editor conseguir, ele vai deixar uma fotinho pra vocês aqui. E o bom da Montana é que dá pra baixar ela no limite, raspando o assoalho no chão, sem cortar nada do chassi original dela, ó. O eixo aqui, o diferencial aqui, ó, da Montana, parece diferencial de caminhão. Ele já é bem alto, mano, ó. Ela é bem alta pra cima. O assoalho é bem levantado, então não precisa cortar quase nada. Só essas proteção lateral aqui, ó. Esse Santo Antônio aqui. Só isso. Olha a interna como é que é. Tá toda empoeirada. Do jeito que eu peguei, eu deixei assim, ó. Não mexi em nada. Isso aqui era lá do antigo dono, né? Veio com a poeira lá de São Paulo, meu, girl. Você tá doido. E olha só que da hora o painel dela, velho. É igualzinho da Montana, cara. O volante ali, ó. Vou tentar colar um símbolo da Chevrolet. Mas olha o painel, cara. Quem conhece sabe, mano. É igual, igual o painel da Montana. Então, a ideia nesse vídeo é não mostrar o passo a passo, né, mano? Porque eu sei que pouca gente tem essa Montana. É raro de achar. E não tem por que fazer um tutorial, né? Ah, corte aqui, corte ali. Sendo que pouca gente vai ter pra acompanhar o tutorial. E como a gente tá na era da internet. Todo mundo quer ver vídeo rápido. Todo mundo já quer ver as coisas prontas. Então, eu vou mostrando por etapas. Agora, então, eu vou tirar as rodas. Vou tirar aqui as capas do paralama. E vou botar pra rodar aqui essas rodas aqui, mano. Vamos ver como é que vai ficar? No próximo corte aí, tomara que dê certo. Não demore muito. Vamos ver como é que vai ficar a primeira parte aí, ó. Rodando com a carcaça assim do jeito que tá. Pra depois a gente levar pra pintura. É, tá aí então a montaninha rodando baixo. Olha só que da hora os bancos, mano. Os bancos já tá pique jovem, né? Tá reclinado aqui pra trás. Que massa, velho. O legal é que ela tem o interior, né? Tem o painel ali, enfim. Olha só como é que ficou. Não precisei cortar as caixas de roda. Aqui na frente eu tava olhando, mano. Tá ralando no plástico. Literalmente tá ralando no plástico a roda aqui. Ó, esse buraco já é original dela. Ela tem esse buraco. Não sei se vocês sabiam, mas ela tem esse buraco aqui, ó. Porque antigamente, lá em 2000 e lá vai bolinha. Quando era vendida a Montana. Porque ela não vende mais, né? É uma miniatura rara. Antigamente, quando vendia, ela vinha com boneco. Por isso que tem esse buraco aqui, ó, mano. Aí eles deixaram até os últimos moldes da Montana. Que ela já vinha sem boneco. Eles deixaram com esse buraco aqui, ó. Uma curiosidade, hein? Só tem do lado motorista. Não tem do lado carona. Mas olha só como é que ficou pro baixo. Tive que cortar um pouco aqui, né? O suporte aqui do cárter. Brincadeira. Aqui, ó. Tive que ralar um pouquinho o diferencial. Cortar um pouquinho ali o escape. Pra ela zerar aí, ó. Deixar o filete baixo. Uma pena que não deu pra baixar mais, né, mano? Bah, já tá ralando aqui, ó, véi. E olha só o espaço que já ficou aqui, ó. Ficou quase um dedo, mano. De espaço ali, ó. Na caixa de roda. Tá certo que os carros na vida real é assim também, né? Mas também não tanto. Então, tipo... Se eu quisesse cortar mais pra encostar aqui. A roda da frente ia ir muito mais pra dentro. Ia ficar muito feio. Então esse foi o máximo que deu pra fazer. Ficou top, mano. Agora, então, eu vou... Primeiro dar um banho de primer. Vou lixar. Quebrar tudo esse verniz. Vou dar um banho de primer. Pra vocês aí vai ser rapidinho. Pra mim vai demorar dois dias. Vai uns dois dias pra terminar essa montana aqui. Beleza? Segura o corte. Que agora é só pintura, né? E detalhamento. Coisa que vocês já mancham. Segura o corte. Montana finalizada. Com outra cor. Enfim. Toda diferenciada. Segura. Aguarde, por favor. Bora! Hora do show, porra! Então pessoal, esse é o resultado da mini montana com quest prata rebaixada. Que coisa mais linda, cara. Olha. Eu agradeci muito a Deus quando eu terminei ela. Eu sempre agradeço a Deus quando eu termino um projeto. E fica do jeito que eu quero. Porque é só ele pra me ajudar a construir um negócio top desse jeito. Ficou muito top, cara. Olha só. Rodando baixo. Eu dei um grau na traseira dela. Até tinha mostrado no Instagram, né? Que eu baixei um pouquinho mais a traseira. Porque tava com a impressão de arqueada. Assim, a frente tava mais baixa que a traseira. Agora ficou niveladinho. Ficou muito style, cara. Muito top. Claro, tem coisa que não dá pra deixar 100% realista. Por conta da miniatura em si. Do jeito que ela é fabricada, né? Que nem a frente aqui. É um negócio que não me agrada muito. Não fica muito realista. Mesmo colando os adesivos do farol. Inclusive, eu vou fazer uns outros faróis novos aqui. Adesivados. Pra ficar mais realista ainda. E essa frente dela, então, o farol fica muito reto assim, ó. E o farol, de verdade, ele tem a curvinha, né? Então, essa é uma parte que não me agrada muito. Mas, enfim. Tirando isso. Cara, miniatura intacta. Perfeita. Deu bastante trampo pra fazer, ó. Essa moldura do vidro aqui. Porque ela vem toda transparente, o vidro, né? Eu fiz a moldura aqui na frente. Até aqui descolou, ó. Na hora que eu fui pegar ela na mão aqui. Mas, enfim. É só botar um pinguim de cola aqui de volta. Já tá tudo no lugar. Aqui em cima eu deixei aberto o buraquinho. Porque eu quero arrumar ainda o aerofólio avulso. Pra mim, colocar ele aqui. Pra ficar mais top ainda. Por isso que eu não tampei ele, tá? Tentar achar uma carcaça de outra montana. Pra mim, tirar o aerofólio e colocar aqui em cima. Aquele chapéuzinho que tem, né? Tem umas conquistas que tem. Outras não. Enfim, vai de gosto. Aqui atrás também eu fiz a moldura do vidro. A caçamba. Tem umas que é preta. Mas eu deixei na cor prata. Porque eu curti demais, cara. Bah, eu achei muito top a caçamba prata, assim. Vou ver ainda se eu pinto ela de preto. Se eu isolo aqui e pinto de preto fosco por dentro. Ou deixo assim. Mas eu achei que ficou muito massa. Bom, pintei ela na cor prata, então, né? Na cor prata da montana. Tinha muita gente falando pra fazer dessa cor. Aqui na parte traseira, então. O símbolo aí da... Chevrolet. Maçaneta. Lanterna. A lanterna aqui traseira eu pintei ela de outra cor. Eu pintei num vermelho metálico. Pra ficar mais realista ainda. Não dá pra reparar muito. É só falando o que eu pintei. Mas, enfim. O vermelho que tinha antes aqui era um plástico bem desbotado. Por isso que eu pintei. Aí pintei o negócio do ré. O rebó que eu deixei ele aqui ainda, ó. Aí tem a plaquinha ali. Do outro lado aqui, então, ó. Exatamente igual ao do outro lado. O adesivinho Conquest. Pintei a maçaneta. A borrachinha do lado eu resolvi deixar da cor da porta. Eu ia... Eu deixei a borrachinha porque eu ia pintar ela de preto. Mas, enfim. Vai ficar muito coisa preta, assim, na lateral. Resolvi deixar mais clean, assim. Então tá aí a montaneira, mano. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Assim como eu curti demais. Mais uma miniatura que vai ficar pra coleção. Essa aqui não tá à venda, tá? É uma miniatura pra minha coleção aí. E eu tô sempre atualizando, né? Tô sempre melhorando alguma coisa. Então, talvez eu vou botar uma lona. Ou vou botar um som aqui atrás. Ou uma moto. Ainda, enfim. Por isso que é bom vocês me acompanharem lá no Instagram do canal. Que é isso que tá aparecendo na tela. Que lá vocês conferem os bastidores do dia a dia. Dando uma customizada nessas miniaturas. De repente trocando roda. Fazendo outras coisas. E se liga só que da hora. Eu tenho essa amarelinha minha aqui original, ó. Embalada no plástico. Tem até a etiqueta aqui, né? Ali é uma feita em 2018. Essa daqui vai ficar embaladinha no plástico. Ó, esse chapéuzinho que eu tava falando pra vocês, ó. Que eu quero achar pra colocar em cima ali da outra. Essa aqui é top, né, mano? Cê é louco, mano. O bagulho é muito top. Olha só a diferença que dá uma da outra. Muda bastante, né, véi? Cê é louco, mano. Mas então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, então, pessoal. O bagulho ficou top demais. Essa Montana ficou style, mano. Cê é louco, véi. Ficou muito top. Ah, e pintei o espelho aqui também de preto, né? Pintei as borrachinhas da porta. É muita coisa que em vídeo eu nem lembro de tá falando. Mas enfim, até o próximo vídeo, então, pessoal. Tamo junto. Montaneira Braba, modelo Conco, este prata. Aí, ó, os filhetezinhos preto fosco. Para-choque preto fosco. Ficou top demais. Até o próximo vídeo, então. Valeu, tamo junto. E aí, Cuso Mini Truque. Tesouro da favela. E aí, Cuso Mini Truque.